Prometeu e Pandora A criação do mundo é uma questão que, de modo natural, desperta o mais vivo interesse do homem, seu habitante. Os pagãos da antiguidade, desconhecendo a informação sobre o assunto que obtemos nas páginas da escritura, tinham a sua própria forma de contar a história apresentada como segue. Antes que a terra, o mar e o céu tivessem sido criados, todas as coisas tinham um único aspecto, ao qual denominamos caos. Uma massa confusa e disforme, nada além de peso morto, na qual, entretanto, repousavam as sementes das coisas. Terra, mar e ar misturavam-se na mesma substância, de modo que a terra não era sólida, o mar não era líquido e o ar não era transparente. Deus e a natureza finalmente se interpuseram, pondo um fim a essa discórdia, separando a terra do mar e o céu de ambos. A parte abrasada, sendo a mais leve, espalhou-se e constituiu o firmamento. O ar foi o próximo peso e localização. A terra, sendo mais pesada, desceu e a água alojou-se no nível inferior, fazendo-a boiar. Nesse ponto, algum deus, não se sabe qual, concedeu os seus bons ofícios, a fim de organizar e dispor a terra. Ele escolheu os lugares em que ficariam os rios e as baías. Ele levou as montanhas, cavou os vales, distribuiu as florestas, as fontes, os campos férteis e as planícies rochosas. Quando o ar clareou, as estrelas começaram a aparecer, os peixes se apossaram do mar, os pássaros tomaram o ar e as bestas de quatro patas dominaram a terra. Entretanto, um animal mais nobre era desejado e o homem foi feito. Não se sabe se o Criador o fez de materiais divinos ou se o constituiu na terra, que havia tão pouco tempo estava separada do céu e ainda se escondiam por ali algumas sementes celestiais. Prometeu tomou um pouco dessa terra e, modelando-a com água, fez o homem à imagem dos deuses. Deu a ele uma postura ereta, de tal modo que, enquanto os outros animais voltavam suas faces para baixo, olhando para a terra, o homem ergue o rosto para o céu e divisa as estrelas. Prometeu era um dos titãs, uma raça de gigantes que habitava a terra antes da criação do homem. Ele e seu irmão, Epimeteu, foram incumbidos de fazer o homem e de dotá-lo, bem como a todos os outros animais, das faculdades necessárias à sua preservação. Epimeteu comprometeu-se a fazê-lo e Prometeu encarregou-se de supervisionar a conclusão do trabalho do irmão. Epimeteu distribuiu aos diferentes animais os vários dons de coragem, força, agilidade, sagacidade, asas para um, garras para outro, uma carapaça protetora ao terceiro e etc. Entretanto, Epimeteu foi tão generoso ao distribuir seus recursos, que quando chegou o momento de prover o homem com faculdades que o fizessem superior a todos os outros animais, nada mais havia sobrado para alegar-lhe. Perplexo, recorreu ao irmão Prometeu, que com o auxílio de Minerva, subiu ao céu e acendeu a sua tocha na carruagem do sol e trouxe o fogo para o homem. Com esse dom, o homem tornou-se muito mais capaz que os outros animais. O dom deu ao homem a possibilidade de criar armas com as quais pôde subjugar os outros animais, instrumentos para cultivar a terra, para aquecer sua morada, para que se emancipasse em relação às variações climáticas e, finalmente, para criar a arte e cunhar moedas, os meios para realizar negócios e o comércio. A mulher ainda não havia sido feita. A história é que Júpiter a fez e a enviou a Prometeu e ao seu irmão para puni-los pela presunção de roubar o fogo do céu e ao homem por ter aceitado o presente. A primeira mulher chamava-se Pandora. Ela foi feita no céu e cada Deus contribuiu com algo para aperfeiçoá-la. Vênus deu-lhe a beleza, Mercúrio a persuasão, Apolo a música e etc. Assim, equipada, foi conduzida à terra e apresentada a Epimeteu, que alegremente a aceitou, embora fosse avisado por seu irmão para ter cuidado com Júpiter e seus presentes. Epimeteu tinha em sua casa uma caixa, na qual guardava certos artigos nocivos, aos quais ainda não tinha recorrido enquanto preparava o homem para sua nova morada. Pandora foi tomada por uma impaciente curiosidade de conhecer o conteúdo dessa caixa e, certo dia, abriu a tampa para ver o que havia lá. Imediatamente, escaparam dali miríades de pragas sobre os homens, tais como a gota, o reumatismo, a cólica para o seu corpo, a inveja, o despeito e a vingança para o seu espírito, que se espalharam para longe e por toda parte. Pandora apressou-se em colocar a tampa de volta sobre a caixa, mas, infelizmente, o conteúdo inteiro já havia escapado, tendo apenas restado uma única coisa no fundo dela, a esperança. Então, vemos hoje que, embora haja tantos males, a esperança jamais nos abandona e, enquanto a tivermos, nenhuma soma de outras enfermidades pode nos fazer inteiramente infelizes. Outra história diz que Pandora foi enviada em boa fé por Júpiter para abençoar o homem, que havia recebido uma caixa, com seus presentes de casamento, nos quais todos os deuses haviam inserido suas dádivas. Pandora abriu a caixa, inadvertidamente, e todas as dádivas escaparam, com exceção da esperança. Essa versão parece mais provável que a primeira, pois como poderia a esperança, que é tão preciosa quanto uma joia, ter sido mantida dentro de uma caixa cheia de todos os tipos de males, como na primeira hipótese? O mundo sendo então povoado, a primeira era foi de inocência e felicidade, conhecida como Idade de Ouro. A verdade e o direito prevaleciam. Sem que fossem impostos por lei, nem havia nenhum magistrado para ameaçar ou punir. A madeira das florestas ainda não havia sido roubada para se fazer tábuas de construção ou cascos de embarcações. Nem os homens haviam ainda construído fortificações em torno de suas cidades. Não havia nada parecido com espadas, lanças ou capacetes. A terra produzia todas as coisas necessárias ao homem, sem que ele tivesse de arar ou semear. Uma primavera perpétua vigorava. Flores desabrochavam sem sementes. Os rios fluíam com leite e vinho, e mel dourado era destilado dos carvalhos. Então se sucedeu a Idade de Prata, inferior à Idade de Ouro, mas melhor que a de cobre. Júpiter encurtou a primavera e dividiu o ano em estações. Foi a primeira vez que o homem teve de resistir aos extremos do calor e do frio, e as casas se tornaram necessárias. As cavernas foram as primeiras moradas. As coberturas foram feitas de folhas das florestas, e as cabanas foram tecidas de ramos. Surgiu a necessidade de plantar para colher. O agricultor passou a ser obrigado a arar e a semear a terra com o trabalho do boi. Em seguida veio a Idade de Bronze, com uma têmpera mais agressiva, mais afeita ao uso das armas, embora ainda não fosse inteiramente má. A mais dura e a pior das idades foi a Idade do Ferro. Uma torrente de crimes eclodiu. A modéstia, a verdade e a honra desapareceram. Em seu lugar vieram a fraude, a dissimulação, a violência e a ambição sem limites. Então, os marinheiros ergueram suas velas aos ventos, e as árvores foram tiradas das montanhas para servir de quiles aos navios, que arranharam a face do oceano. A terra, que até agora tinha sido cultivada coletivamente, começou a ser dividida em propriedades. Os homens, não satisfeitos com aquilo que a superfície produzia, resolveram rasgar as entranhas da terra, para tirar de lá os minerais e metais. O ferro nocivo e o ainda mais nocivo ouro foram produzidos. Estouraram as guerras, utilizando-se de ambos como armas. O hóspede já não se sentia seguro na casa de seu amigo, e os genros e sogros, irmãos e irmãs, maridos e esposas, não podiam mais confiar uns nos outros. Filhos desejavam que seus pais estivessem mortos, de modo que pudessem receber a herança. O amor familiar caiu prostrado. A terra estava molhada pelo sangue dos massacres, e os deuses a abandonaram, um por um, até restar apenas Astreia, que finalmente partiu também. Ao ver esse estado de coisas, Júpiter ardeu em fúria. Reuni os deuses em conselho. Atendendo ao chamado, eles tomaram a estrada para o palácio do céu. A estrada, que qualquer um pode enxergar em noite, clara, se estende através da face do céu, e é chamada de Via Láctea. Às margens da estrada, erguem-se palácios de deuses ilustres. A plebe celestial vive à parte, de ambos os lados da estrada. Júpiter dirigiu-se à Assembleia. Relatando as condições assombrosas das coisas na terra, e terminou revelando suas intenções de exterminar todos os seus habitantes, e de criar uma nova raça, diferente da primeira, uma raça que seria mais digna de viver, e mais devota aos deuses. Assim dizendo, tomou um raio nas mãos, e já estava prestes a lançá-lo para destruir o mundo pelo fogo. Mas, lembrando-se do perigo que tal conflagração poderia representar, caso o próprio céu se incendiasse, mudou seus planos e resolveu inundar o planeta. O vento norte que espalha as nuvens foi seguro. O vento sul foi enviado, e logo cobriu a superfície do céu com um manto de negra escuridão. As nuvens, carregadas em bloco, ressoaram com grande estrondo. Chuvas torrenciais caíram. As plantações foram arrasadas. O trabalho de um ano do agricultor pereceu em uma hora. Júpiter, não satisfeito com suas próprias águas, chamou seu irmão Netuno para ajudá-lo. Este deixou que os rios se derramassem sobre a terra. Ao mesmo tempo, a sacudiu com o terremoto, e trouxe para os litorais o refluxo dos oceanos. Rebanhos, homens e casas foram varridos, e os templos com seus objetos sagrados foram profanados. Se algum edifício permaneceu de pé, foi encoberto pelas águas, e suas torres se encontraram ocultas sobre as ondas. Agora, tudo se tornou mar. Mar sem litoral. Aqui e ali, alguns indivíduos sobreviveram sobre o topo das montanhas, e alguns outros em barcos, puxando remos onde costumavam puxar o arado. Os peixes, agora, nadam entre as copas das árvores. A âncora está presa em um jardim. No lugar em que os graciosos carneirinhos brincavam, as focas desajeitadas fazem malabarismos. O lobo nada entre as ovelhas. Os leões amarelos e os tigres se debatem na água. A força do javali não mais serve, nem a ligeireza do cervo. Com as asas exaustas, os pássaros caem dentro da água, sem encontrar terra em que possam descansar. Os seres vivos que a água poupara caem em decorrência da fome. De todas as montanhas, apenas o Parnaso ultrapassa a altura das ondas. E ali, Deucalião e sua esposa Pirra, da raça de Prometeu, encontraram refúgio. Ele, um homem justo, e ela, uma fiel adoradora dos deuses. Júpiter, quando viu que ninguém havia sobrevivido além desse casal, e recordando-se da inofensiva vida deles e de sua conduta piedosa, ordenou aos ventos do norte que levassem as nuvens para longe e revelassem os céus para a terra e a terra para os céus. Igualmente, Netuno deu ordens a Tritão que soasse a sua concha, provocando o recuo das águas. As águas obedeceram e o mar voltou aos seus limites e os rios retornaram aos seus leitos. Então, Deucalião, assim dirigiu-se a Pirra. Oh, esposa, única mulher sobrevivente, unida a mim primeiro pelos laços de parentesco e do casamento, e agora, pela experiência de um perigo comum. Tivéssemos nós o poder de nosso ancestral Prometeu e renovaríamos a raça tal como ele fez a princípio. Mas como não podemos, vamos àquele templo consultar os deuses sobre o que nos resta fazer. Eles entraram no templo, deformado que estava, cheio de lodo, e se aproximaram do altar, no qual não ardia fogo algum. Ali caíram prostrados em terra e rogaram a deusa que lhes informasse o modo de reaver sua miserável vida. O oráculo respondeu, Deixai o templo com a vossa cabeça coberta por um véu e com as vestes abertas, e lançai para trás de vós os ossos de vossa mãe. Eles ouviram essas palavras com assombro. Pirra quebrou o silêncio. Não podemos obedecer. Não ousamos profanar os restos de nossos pais. Eles procuraram um lugar seguro na floresta, e ali refletiram sobre o que lhes dissera o oráculo. Mais tarde, Deucalião disse, Ou a minha sagacidade me engana, ou devemos obedecer a ordem sem receio. A terra é a grande mãe de todos. As pedras são seus ossos. São essas que devemos lançar para trás. Penso que esse é o significado do que nos disse o oráculo. Pelo menos não haverá dano em tentá-lo. Eles colocaram o véu sobre as faces, abriram as vestes, apanharam pedras, e as jogaram atrás de si. As pedras, maravilhosamente, tornaram-se macias e assumiram formas que, em diferentes graus, se assemelhavam à silhueta humana, como obras inacabadas nas mãos de um escultor. A umidade e o lodo que estavam próximos tornaram-se carne. As pedras tornaram-se ossos. Os veios tornaram-se veias, mudando o seu uso e mantendo o nome semelhante. As pedras, lançadas pelo homem, deram origem a homens. E aquelas lançadas pela mulher tornaram-se mulheres. Era uma raça robusta, bem adaptada ao trabalho, tal como somos nós hoje, fato que denuncia claramente a nossa origem. A comparação de Eva com Pandora é óbvia demais para ter escapado a Milton. Ele a inseriu no seu livro 4 de Paraíso Perdido. Abre aspas. Mais amável que Pandora, a quem os deuses dotaram com todos os seus dons e, ó, semelhante também, no infortúnio, quando para o insensato filho, de Jafete, trazido por Hermes, ela fascinou a humanidade, com sua beleza, ficando assim vingado o roubo do autêntico fogo de Javé. Fecha aspas. Prometeu e Epimeteu eram filhos de Jabeto, que Milton mudou para Jafete. Prometeu tem sido um dos temas preferidos dos poetas. Ele é representado como o amigo da humanidade, aquele que por essa intercedeu quando Júpiter estava enfurecido contra os homens, aquele que também ensinou a civilização e as artes. Porém, ao fazê-lo, Prometeu transgrediu a vontade de Júpiter, atraindo para si a ira do governante dos deuses e dos homens. Júpiter ordenou que Prometeu fosse acorrentado a um rochedo no monte Cáucaso, onde um abutre comia seu fígado, que se regenerava assim que ele era devorado. Esse estado de tormenta seria suspenso no instante em que Prometeu se submetesse voluntariamente ao seu opressor. Isso porque ele tinha a posse de um segredo que envolvia a estabilidade do trono de Júpiter e, se estivesse disposto a revelá-lo, poderia ser finalmente favorecido. Mas Prometeu desdenhou dessa hipótese e, desde então, se tornou o símbolo da resistência magnânima ao sofrimento imerecido e da força de vontade que resiste à opressão. Byron e Shelley trataram desse tema. Os versos seguintes pertencem a Byron. Aos olhos imortais de Titã, os sofrimentos da mortalidade, vistos em sua realidade triste, pelos deuses não são desprezados. Qual foi a recompensa de tua piedade? um sofrimento silencioso intenso, o rochedo, o abutre e a corrente, toda a dor que atinge os orgulhosos, a agonia que eles não exibem, o sufocante sofrimento da desgraça. Teu divino crime foi ser bom, foi servir com teus preceitos menos, a soma das misérias humanas e fortalecer o homem com sua própria mente. E, confundido como tu foste pelo alto, ainda assim na tua enérgica paciência, na resistência e na repulsão de teu espírito impenetrável, que a terra e o céu não puderam abalar. Uma poderosa lição herdamos nós. Byron também emprega a mesma alusão em sua ode a Napoleão Bonaparte. ou, como o ladrão do fogo do céu resistirás sem medo e compartilharás com o imortal o abutre e o rochedo. a o a a a a a a Legenda por Sônia Ruberti